Música Fala galera, quem fala é o Nubikus Aqui você entrou em mais um vídeo de aqui no canal pra vocês galera Diretamente da nossa série Anunaka aqui galera Seguinte galerinha Tamo aqui, blindão ainda O pessoal tá construindo a torre de centro aqui ó Bolada, 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 bolada Vamos construir algumas torres de centro Porém o servidor tá um pouquinho vazio depois dos raids galera Então eu vou deixar o servidor na descrição aí Pra galerinha que quiser logar aqui Pra dar entrada aí, pra farmar Pra gente brincar porra Cadê o pessoal pra gente brincar porra Sumiu tudo, a gente arraidou duas tribos O resto do pessoal desapareceu Galera, eu tô dando uma atualizada aqui pra vocês Como é que tá a base ó Se liga só, o tanto de bicho que tem nessa base Mano, olha meu FPS, como é que tá Eu tô com 14 FPS, quem que esse cara cai daqui É o Ant O Ant, eu vou te roubar essa arma que eu acho que ela era minha Tá, não, não era minha não Se eu deu sorte Mas só por isso eu vou te dar um soco na cara Ah, eu tenho que ir lá cumprimentar o irmão, galera Se liga só Três ovos de Weaver ali dentro Pra nascer Mais Dodorrex aqui Deixa eu ver o que leva com essa porcaria Oito, oito não Três, sete, três O pessoal já matou um Um não, né Já matou vários Vários giganos O Arden, galera Vários, vários, vários Olha Temos quatro alfos giganos Que isso Mas não tem nenhuma fêmea, é isso mesmo? Ah, não Gigano não tem gênero Só gigano normal É pra tirar ovo Não sai Não, tira da base Beleza Ninguém vai tirar da base não Pra ficar despreocupado Ah, tem aqui, ó Vários babies Acho que esse daqui era pra ser o meu Mas eu não loguei a tempo de pegar ele Eu ia pegar esse daqui pra mim Oito, sete, oito A criança Veio insano Alpha Gentavis ali em cima Tem aqui Dragões Sete, sete, cinco Ahn Deixa eu ver o que mais Alphas, Rex Arrodo Porém, não Isso aqui é fêmea? Se for fêmea É uma boa Não, não é fêmea Pegaram mais um macaco Nego preto Nego preto Pegaram a Broodmother Bolada Eita, porra Macaco tá com dez milhões de vida Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, tá com um milhão ainda Oxe, peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis É isso mesmo Tá só com um milhão A Broodmother tá com sete, cinco milhões de vida Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É isso mesmo, cara Que loucura E ela nem tá upada Detalhe O Broodmother é o bicho mais sangue do Anunnaki Tem uns bichinhos ali na base Aqui, ó Se liga só Tande do Rex É muito do Rex Ah, o irmão ali, ó Vamos lá dar uma olhada Galera, não reparem o nervo do irmão, tá? Beleza Nossa, eu tô muito lagado A FPS tá muito baixa aqui Falou, irmão Valeu, é nóis Drake Arrodo aqui Inclusive nesse dia eu queria pegar um Drake E... Meu Deus Nossa senhora Olha o dragão Arrodo aqui, ó Aqui tem dragão Arrodo Olha que da hora esse dragão do Anderson Azul, véi Que doideira Tem mais um andar agora, véi Mais dragão Meu Deus Cara, a gente tá com muito bicho Pessoal, acho que a gente foi no ataque e perdeu muita coisa Eu não... Eu não peguei a parte que a gente atacou certinho os caras Porque eu tava na base Tava fazendo construções e tal Por isso que na última parte do vídeo não teve certinho o ataque Mas a gente tem muito bicho, cara A gente não usou um quinto do que a gente tinha no ataque Agora um décimo, né? Porque aí Tá lotadaço de coisa aqui, véi Esse Drake aqui tá muito bolado Vou usar ele O bicho tem essência até do boquinto dentro do inventário, véi Que isso, né? Tá nervoso Galera, é o seguinte A gente vai atrás de um bicho Eu queria um Drake Mas se não tiver Drake A gente pega um Alpha Ai, merda Pegaram uma Spyglass Calma aí Pegaram mesmo Esses malditos Toda vez eu pego uma Spyglass Spyglass Eu tenho que fazer um... Vou fazer um cofre de 50 slots só de Spyglass Daí eles param de pegar o dos outros Por que que esse cara todo chicado aqui no chão? Ai, a Candy, mano Você tem Spyglass aí, Candy? Não tem Nossa, nem pra isso serve Que merda Calma aí Ô, Dex Você tem um Spyglass sobrando aí, Dex? Eita, o Dex tem a C4 e tudo Mas não vou pegar o dele não Porque ele grava Provavelmente ele vai usar Não Não Ô, meu Deus do céu, véi Pera aí Beleza, galera Vamos lá Onde será que tem os bichão, hein? Tem Prime dentro de você, viu, jovem? Tem não Deixa eu ver O Weaver a gente vê de longe Drake também, cara Mas toda vez que eu venho procurar essas porcaria desses bichos Eu acabo achando outros, cara Não sei por que Toda vez que eu vou procurar Drake Não tem um Drake voando Aí quando eu não quero tem 50 Eu quero pegar um Drake azul, galera Drake de Speed Mas nunca acho Vou montar um Drake de Speed De Speed Full Speed e HP, cara Só isso que ele vai ter Nada mais Eu usei na guerra É muito bom Tá, não tem aqui, cara Ali naquela montanha Ele costuma ter Gigano Será que se a gente achar um Gigano A gente tamo, hein? Queria um Macaco também Um Macaco seria da hora Pegar um Macaco Eu não sei se tá precisando de Tributo Pra domar ele Agora eu esqueci, cara Acho que precisa Bossa Tribute Pra domar um Macacão Olha o tanto de Macaco Se eu achar um 580 Se eu achar um 580 pra cima Eu vou pegar, velho 525 405 360 180 180 360 Cadê o bicho, velho? Rapaz Saudade de Gigano também Faz tempo que eu não vejo Gigano Nesse mapa Olha Nossa Pensei que era uma base Mas é uma ruína Olha o Macaco O local de Pedra Cara Aquele Sabertufo ali Aquele ali me interessa Abertufo full speed De speed Vai ficar legal, cara Ah, 140 Não me interessa não 140 A gente passa Pra quem quiser Cara Olha aí pra você ver Não tem nenhuma Nenhuma Opa O que é isso aqui? Ah não É uma Multilpha não Nenhum Drake Nenhum 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 Não tem um Drake voando Nem pra Pra falar Olha um Drake Não, não tem Esquece Olha o dragão Fazendo barulho Calma, bicho Tá com fome, é? Os dragões Fazendo barulho De Sabertufo Nada a ver É isso Tá, deixa eu olhar A base do Os animais Como é que tá Eu acho que é o único Pessoal que tá jogando Aqui de momento Eu vou deixar o servidor Na descrição, hein, galera Pra galerinha Que quiser entrar Beleza Pera, nossa É um airdrop Dentro da base deles Ué, será que Ah, eles fizeram Na base Na ilha do sul Acho que é isso mesmo Eles fizeram Na ilha do sul A base Ilha dos herbívoros Cara, eu queria pegar Um bicho, cara Mas não está fácil Calma aí Calma aí Que isso Que isso? Não, ult a rapper, mano Credo Que bicho Morto Estranho Cara, não Opa Alfa Argentavis Não, não É só uma Bait Argentavis E bait Legal Legal Ó, construindo uma base Beleza Beleza Ó, tem alguma coisa voando ali Aparecendo um drake, ó Acho que é um dragão e um drake brigando Não sei lá Tem alguma coisa estranha ali Alguma coisa está rolando ali, véi Já já eu vou lá ver Opa, olha um drake aqui, ó Olha um drake aqui, ó Olha um drake aqui, ó Fala que é leve alto Fala que é leve alto Não é leve alto Custa, achei quando acho É leve baixo Cara Cadê o dragão que eu estava vendo aqui? Sumiu? Era de alguém? Tem um drake voando para lá O dragão Ou morreu Ou é de alguém Tchuru, tchu, tchuru, tchuru, tchu Uma Argentavis de fogo, cara Cento e cinco Talvez vai para achar bicho level alto, hein, galera Acho que vou ter que dar um pause Daqui a pouco nós voltamos Quando a gente achar algum bichinho bom Beleza? Senão o vídeo vai ficar muito gigantesco Vamos ver se a abertufa aqui Cadê? Eu fui olhar o level do outro Achando que era alfa Perdi ele Calma aí Calma aí Daqui a pouco Daqui a pouco eu volto Se eu não achar nada Eu pego ele Beleza, galera? Você liga o que tem aqui embaixo, cara Rafos, cara Não sei se a gente está perto de tomar o Rafos não Mas a gente deve estar Olha só o bichão aqui, cara Meu Deus Esse bicho é muito bonito, cara Fica paradinho, tadinho Finge que nada está acontecendo Também nada afeta ele, né? Galera, é o seguinte Eu dei uma volta gigantesca no mapa Falei para o pessoal me ajudar Porém A gente não achou nada Não tem nada spawnado Não tem nada, nada, nada Então Eu vou pegar aquele Sabertufo lá Para a gente já Ir completar a nossa coleção de Sabertufo E temos o de fogo Agora a gente vai pegar o de poison, galera Vamos lá Ele estava por aqui Vamos ver se ele está vivo Está ali, ó O bicho me leva mais alto Que eu achei para tomar, galera Infelizmente Cara, aquilo lá é um pastil Lá embaixo É ele mesmo Deixa eu olhar aquilo lá embaixo Se é um pastil É É o 300 Não, não quero não Beleza Está caído já Eu só não vou ter como levar para a base Eu vou ter que ir lá buscar algum bicho Para levar ele Um Quetz Alguma coisa do tipo Beleza E aí A Golden não funciona não? Calma, deixa eu jogar depois agora Ih, rapaz E agora? Será que está bugado? Aí, tá Cara, a Golden está um pouquinho bugada, galera Você tem que jogar ela 817 Vai ficar level 1000 Mais um level 1000 na base, galera Eu vou lá na base Correndo Buscar o Quetzal E já volto Beleza Estamos chegando aqui Provavelmente Aquele se abertou Porque a gente tinha dopado Olha que miserável Vai ter acordado Não, não acordou ainda não Está tranquilo Ah, não vou botar a cela aqui não Vamos embora, vai Oi, bugou? Beleza Não vou botar em cima da cela não Se não Da coisa Se não é bugar Sua miséria Buga pra caralho Olha ele de boca aberta, velho Vai pra onde o bicho Com essa boca aberta aí? Olha ele Todo bobão É medo de altura, galera O bicho tem medo de altura, mano Deixa eu botar a speed Nesse Quetzal do Jake Ninguém fala nada, tá? Todo mundo fica calado Nossa, lagou, velho Quantos level, pô, será? Dois levels só Ninguém fala pra ele, tá? Todo mundo calado Nasceu um Irving aqui, ó Está ali, é ele, ó Level 300 Não compensa a gente tomar, não Se fosse level mais alto Até compensar Mas level 300 Nope Deixa do jeito que tá Porque não vai ajudar muito, galera Estamos chegando na base já Quetzal bem rápido Ainda mais champion, galera Caraca, tá difícil de spawnar, bicho Vou ter que matar o Gino Selvagem Vou matar eles agora Se eu vou falar pro pessoal Que vou matar E vou reiniciar o serve Pra os status dos alfas Atualizarem também E... É isso aí Deixa eu guardar aqui Nosso Sabertofzinho Beleza, tá aí Boladão Deixa eu guardar o Quetzal aqui Fica aí Não guarda não Fica aí, só Só ocupando espaço aí mesmo Beleza Deixa eu colocar a cela que eu fiz Tá aí Tá pronto pra ação Deixa eu guardar Não, deixa eu guardar não Vou deixar você aqui mesmo Tomando um solzinho Então, galera Seguinte nosso vídeo Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado, galerinha Se gostaram Deixa aqui seu like maroto Se você não for inscrito Se inscreveu Espero no próximo vídeo Poder upar ele E ver se a gente acha Com o bichão no bolado Que a gente tá procurando Tem tempos Então, galera É isso aí Se você não for inscrito Se inscreva Valeu, falou E é nóis Deixa o like aí Fui E é nóis